Salve, salve, internauta! Infelizmente, uma notícia muito triste, estudante morre após aula de física em colégio no Amazonas. Aluno do colégio militar da polícia militar do Amazonas participava de jogo de futsal quando teve desmaio e morreu. Causa da morte será investigada. Um estudante pessoal de 13 anos passou mal e morreu na manhã desta sexta-feira, dia 29, após participar de uma aula de educação física no colégio militar da polícia militar do Amazonas 5, em Manaus, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Polícia Militar do Amazonas, o aluno participava de um jogo de futsal quando teve um desmaio. A causa da morte será investigada. Abre aspas. De acordo com a polícia militar, informações preliminares da equipe médica que atendeu o caso indicam que o adolescente teve um mau súbito. A causa da morte deve ser constatada após a conclusão do Instituto Médico Legal, o IML. A Diretoria de Promoção Social da Polícia Militar do Amazonas informou ainda por meio de nota que presta atendimento psicossocial aos familiares, o corpo docente e comunidade escolar, bem como a viabilização do serviço funeral do referido aluno. Notícia triste, né, gente? Que Deus conforte aí o coração da família desse garoto, 13 anos, meu Deus do céu, gente. O Natal chegando, de repente a família tem uma notícia dessa, muito triste, viu, gente? Muito triste. Que Deus conforte o coração aí dos coleguinhas, do corpo docente, da família desse garotinho que infelizmente partiu tão cedo durante uma partida de futsal, ele veio a óbito, certo, gente? Muito triste mesmo. Que Deus abençoe a todos. Estamos levando a vocês, neste momento, informações sobre o caso, gente, de um aluno da polícia de Manaus. Neste momento, a remoção está acontecendo. Inclusive, ainda há pouco, a remoção, estavam fazendo a troca de pneu, né? O carro acabou, até tendo esse problema, o pneu furou e o Rambo, que é o responsável, acabou tendo que trocar no local. Nós estamos na UBS, em Nilton Lins, onde foram dados os primeiros atendimentos ao aluno que, infelizmente, durante uma partida de futebol na escola, acabou indo a óbito. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Polícia Militar do Amazonas acabam trazendo para a gente uma nota, emitindo uma nota sobre o caso, onde eles alegam que estão prestando apoio e assistência à família do estudante Atos Henrique Pereira, de 13 anos, que durante um jogo de futsal no Colégio da Polícia Militar do MPM, durante esta manhã, teve um desmaio e veio a óbito. Segundo informações, após o desmaio na escola, a equipe de professores prestou os primeiros socorros, levando o adolescente para a Unidade Básica de Saúde da Nilton Lins, onde Atos foi atendido por médicos socorristas que realizaram os problemas de urgência e emergência. No entanto, não houve reação do adolescente e foi constatado o óbito. As informações preliminares da equipe médica que fez o atendimento de Atos, eles indicam que o adolescente teve um mal súbito e que só poderá ser confirmado com a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal. A Diretoria de Promoção Social da Polícia Militar do Amazonas está prestado a todos os familiares, corpo docente e comunidade escolar, bem como a viabilização do serviço funeral do referido aluno. A Polícia Militar e a Seduc se solidarizam com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e força para transformar a dor da perda em esperança, transmitindo os sentimentos. Esta, gente, é a nota, não somente pela Secretaria de Educação, mas também pela própria direção da polícia, onde acabou trazendo a todos, confirmando o óbito do aluno de apenas 13 anos. Uma situação muito triste. Como vocês podem perceber, as guarnições da décima segunda também vieram dar apoio. O aluno do oitavo ano, ele que tinha apenas 13 anos, durante uma partida de futsal na quadra da escola, acabou tendo um mal súbito. Vocês podem acompanhar a imagem da criança. Agora, a situação também, gente, de ter uma atenção maior, questões de saúde, né? Infelizmente, no caso de um aluno de apenas 13 anos, onde não teve nada a ver a situação da falta de atenção. Na verdade, houve. Assim que ele desmaiou, teve um atento. A escola, olha, nós estamos na UBS. Não leva cinco minutos do local. Um tanto distante desta área da UBS, dentro ainda do espaço da Newton-Lins, é a UBS Newton-Lins, onde ele acabou tendo o seu... Teve um atendimento, teve uma atenção toda, não apenas da equipe médica, mas também até do corpo docente ao qual veio ao local. E, neste momento, a remoção acabou de acontecer. Essa equipe ainda presenciou o momento em que estavam saindo já com o corpo do aluno. E é uma situação muito triste. Mas todos os procedimentos ao qual foram necessários foram feitos. No entanto, não conseguiu, então, segurar a vida do aluno de apenas 13 anos. Ele que estaria, no momento, numa partida de futsal. Agora, sabemos também a situação da nossa temperatura. A temperatura na nossa cidade. As crianças também têm que estar sempre hidratadas. Numa aula de educação física, ou seja, onde eles acabam escolhendo o que fazer. Uma delas foi a partida de futsal. E, durante essa partida, ele acabou desmaiando. No momento que desmaiou... A equipe médica tentaram ainda ali reanimar o aluno. Trouxeram para a UBS, onde... Só que, infelizmente, não conseguiram... Veja, informações preliminares, onde foram feitas. Mas, logo após isso, também, a própria família irá fazer um laudo, pedir um laudo mais concreto, onde teria ocorrido um mal súbito. Mas, Edla, o que é esse mal súbito? Gente, infelizmente, ele é colocado como morte natural. Ou se, geralmente, a situação do coração é o famoso infarto do miocárdio. Não sabemos se a criança já trazia algum tipo de problemas, se ele seria uma criança cardiopata, ou se é a questão, também, da alta temperatura. Porque nós sabemos que, neste período, nós temos uma questão da temperatura muito alta. Para pessoas que têm problemas, não apenas respiratórios, mas como também do coração, são, né, que já estão na sequência do coração, acabam tendo este problema. E a situação aqui na escola, a escola agora está em muito, devido a esta ocorrência, situação muito triste, inclusive, tirando um pouco daquela coisa do... Imagina uma família sem uma criança, onde teve uma morte, assim, infelizmente, uma situação de um mal súbito, uma criança de apenas 13 anos. Então, isso vale como alerta. A questão da alimentação das crianças, a questão de... Olha a Ellen, a Su Lopes também, a Débora Ferreira, o Elvis também, olha. A Denisa, Jones, Jones, nós estamos no CMPM 5, na Newton Lins, onde levamos a informação da morte de um aluno de apenas 13 anos. Segundo informações preliminares ao laudo, ao qual ele teve, no momento de seu atendimento, seria o possível mal súbito, né? Leonardo Pinheiro, complicado isso, hoje em dia não tem mais idade para esse tipo de arritmia cardíaca. De fato, o Davi também, em verdade, ele joga uma bola no meio do sol quente, a quadra não é coberta, o Elias. Realmente é muito triste, a França e Cabral. A todos vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez, levando a informação, onde, infelizmente, uma criança de 13 anos, acabou tendo um mal súbito durante uma partida de futebol, infelizmente, dentro da escola, a qual estudava. A situação, no momento, é um momento de luto, não apenas para a família, né? Mas também para todos os alunos da escola e também o corpo docente, onde se solidarizam com a família, já prestando ali todo o apoio. Com imagens do nosso jornalista, eu tenho Mirco, eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda, onde, se o fato aconteceu, no Portal do Holanda, você leu.